Música Oi gente, nós somos os WHLJ Menos o Angel, porque De novo, ele está na escola Pelo menos ele é um menino estudioso Mas é porque está na semana dele, né? É, mas ele sempre é estudioso E bom gente, no vídeo de hoje vai ser Quem conhece mais o Lorraine Souza E gente, eu vou explicar pra vocês Teve quem conhece mais o Leonara E quem conhece Josiel Souza E eu ganhei um Ela perdeu duas vezes Então agora é a revanche Falta as duas Ganhar É a melhor Então vamos começar E bom gente, eu vou fazer a primeira Pergunta agora Qual minha cor favorita? Essa é fácil Eu não sei, eu acho Você deu dica Para de ficar chupando Sem querer Eu sou da família de Eduardo Culley Vai, conta e minha filha Um, dois, três Preto Preto, né? Acertou? Acertou Eu preciso de uma bonita pra marcar os pontos Não precisa de nada Não, não é Vai Qual ano que eu nasci? Tá, tá, tá Eu não sei não Tá, é só você fazer a conta aí, né? Ei, pede Dez segundos Eu vou dar pra demorar Josielone, pede Não, nem dei Essa vitória é minha Vamos lá Um, dois, três Dormindo Acertaram Eu acertei ainda Vamos, próxima question Next question Valor Qual minha comida favorita? Tá, tá, tá Você é meu É comida ou lanche de novo? Lanche Lanche Ah, tá Acho que eu sei É a que você mais come ou a favorita? Favorita? Eu como bastante Mas, assim Não pode comer muito Porque senão aí eu morro, né? Se comer todo dia É, lá vem a fatia Inteiro E você já sabe o que é? Vale, Fih Diga a dica Fatia Eu já sei, vai Não vai comer Pode contar mais Você vai ver Um, dois La lasanha Acertaram? Também tem pizza que é fatia É, mas eu não botei Eu botei Qual o meu sonho? Galera, e essa é a quarta pergunta Essa daí eu não vou saber nunca na minha vida Quarta pergunta Diga aí, lá Como é que é? Diga a dica Rápido Se eu disser essa dica Vocês já vão saber Você tem que saber da dica, então O que eu quero morar lá em Goiânia Mas foi pra São Paulo esses dias Não é? Não sei não Deu nada não, foi? Não botei não Quando você Virgínia Conhecer Virgínia Acertou Qual minha verdura favorita? Tá Um, dois, três Não bote cenoura Dá uma dica Não bote cenoura Cenoura não é minha preferida Eu gosto mais Bora, um, dois, três Batata Batata Acertou? Próxima pergunta Bora Então, né, gente Qual minha matéria favorita? Você já tá pouca Eu não soube a sua? Um, dois, três É você que me fala isso, Laura Vai rápido Um, dois, três Vocês estão esperando eu falar Fala É dicação física Oxi Eu botei artes Erraram É o que? Matemática Não botei Você nem gosta de matemática? Não, eu boto matemática Gosto sim Qual é a raiz quadrada? Matemática Uh Ela passou na sua frente Ou não? A bola empatou Vamos pra próxima pergunta Que essa é a sétima Qual minha professora favorita? Ah Professora? Sim É professora Mulher Acho que é Coloquei Gente, eu tô brilhando que nem Eduardo Cullen Não se importem E também tô com o olho meio coisado, né? Errou, Nara Esse é um Dois, três Tema Nara errou Isso é certo Tema Aham Você colocou o que, Nara? Eu tô reagindo Um Qual o meu professor preferido? Se vocês não acertarem esse, vocês são burra Nara O que que é isso? Já colocou? Tá parecendo um grande, viu? Uhum Vamos Um, dois, três Sérgio Acertaram Nona pergunta Então, bora, né? Qual o meu famoso favorito? Tem o que, né? São dez São dez Tá, tá, tá Gente, eu gosto de tantos Nara sabe um Que eu amo muito Eu gosto muito daquela família Que eu sei, ele não sabe Eu sei São dez, Nara Eu vou colocar só até um de dez Dez Um, dois, três Cris, Virgínia e Planeta da Gêmea Virgínia, Resende e Carol Diário da Carol E cadê Cris, meu amor? Você errou Eu não quero saber Eu quero Cris nessa lista E Nara também não botou o Diário da Carol Não E nem Resende Eu quero Resende Eu quero Planeta da Gêmea Eu quero Cris Mas não acertou Zé Felipe, não sei o que Bora logo Tá, vou levar Vou relevar Só que ficou faltando uns, né? Bora pra décima pergunta Qual a minha música favorita? Eu queria botar um refrão Só que aí Leva direito De outro arroz Pra vocês escutarem aí Qual a minha música favorita? Música de crente Falei errado Música de flank Bora Dia dos Namorados Dia dos Namorados Só porque eu tava escutando ali Vocês disseram que é dia dos namorados? É É, sentindo Onze Décima primeira pergunta Então É Com quem eu dancei na quadrilha? Na quadrilha de São João, burra É Na escola, Nara? Não sei lá Um, dois, três Quatro, cinco 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 Qual foi a fantasia que eu usei na escola? Diga Na escola Explica assim A fantasia que você usa Não diga, Nara Foi no carnaval Fala, vou Nada sabe Por isso que eu não diga, Nara Vamos que eu quero Próxima pergunta Dora Mulher gato Oi Próxima pergunta Qual o meu doce favorito? Nara, chuta e mulher Você vai perder Um, dois, três De leite Doce de leite Essa mulher louca Por doce de leite e nada Empada Eu não tenho empada Nara, só faltam duas perguntas Empada é saudável, Nara Tá É o mesmo jeito Tem coisa também Dentro da esposa Só faltam duas perguntas Vamos Anda, Lê Anda, Lê Próxima pergunta Quem é minha melhor amiga? Sei lá O que eu vou botar aqui Se você negar Você vai ver Nara, chuta Um, dois, três Mãe Botou alguma coisa? Eu não tenho melhor amiga Não, se você botou Qual é minha melhor amiga Você tem que dizer Qual é a sua melhor amiga? Eu só botei Eu só botei Porque eu botei Próxima pergunta Qual é o meu desenho favorito? Vamos, resposta Qual é o meu desenho favorito De Lohani? Botaram Ladybug Ladybug Acertaram E quem perdeu Foi Nara Nara E eu sou a melhor De nós três Que conhecem todas elas Então agora Galera Eu tenho um pedido Para fazer vocês Comentem aí nos comentários Se vocês querem Que nós façamos A revanche com o Angel É claro que eu já saí na frente Com dois pontos Mas vamos lá, né Para ver o Angel Porque se Nara conseguir empatar Comigo Na de o Angel E se eu ganhar Nenhuma das duas Empata Não, aí se você ganhar Eu ganho Ai, mas se você ganhar Você ganha É, né E se eu ganhar Você ganha do mesmo jeito E se Nara ganhar Ela não empata Quem é a que conhece mais O WHLJ É isso O Angel vai ser difícil É isso Que vocês vão descobrir No próximo vídeo Próximo vídeo não Porque eu não sei Quando vai sair esse vídeo Galera Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E tchau E comente muito E deixem aí nos comentários Se vocês querem A nossa revanche com o Angel Que a gente vai gravar Se vocês quiserem, tá Um beijo Lembrando da nossa saga game Que a gente já vai começar E eu também quero Então se preparem Pra vocês terem muitos vídeos Da estilo game É isso Um beijo E até o próximo vídeo